Posicionando câmera. Peraí, peraí. Ainda não. Pode ir. Estou eu, minha irmã, as duas Gs, nosso canal. Eu me ver lá naquela caixinha, lá no meu vermelho, foi interessante. Não somos especialistas em cinema, mas gostamos de um bom filme. Temos mais de 100 inscritos, olha que coisa mais louca. Nós começamos aqui por diversão. Não só para os jovens, a gente não quer sucesso imediato, assim, não. A gente quer sossego, de estar meio atrapalhado aqui, porque eu não sei mexer com esse trem aqui, não. Porque se virar trabalho, a gente abandona, tá, gente? É diversão, diversão. Oi, gente! É caramba, caramba! Vamos lá! Meu limão, meu limonho, meu pé, meu pé de jacaranda. Mochuraya, mochuraya! Mochuraya! Minha irmã, mas a escolhida foi ficado pedir. Ah, mas não tem explotação não, viu? Ela que escolheu. Esperamos que foi aquela proposta? Não, ela esperou. Você já é a lata do cão. E amassada, né? Diz que foi por minha causa, mas ela também queria assistir. Eu não queria, eu queria assistir maleta. Quer rir um pouco? Eu não ligo para spoiler. Dá uma dar spoiler pra outra, a gente não tem problema. Tem séries que eu não assisto, mas que eu assisto, porque ela me conta do começo ao fim. Então, ela foi, assistiu, me contou, eu já fui sem surpresa. Eu já vou fazendo um resumo. Sim, quando eu não assisto, ela me conta e vice-versa. Então, ela me contou, narra muito bem e com requerência de detalhes. Ela faz a mesma coisa, né? Ah, foi essa que você começou a me contar? Isso. Ah, tá. Então, eu não preciso assistir. Tem que contar e falar, essa eu já contei. Pra falarmos uma série de coisas sobre séries. Engraçado, né? Uma série de coisas sobre séries. Pode passar 500 mil vezes na televisão, eu assisto. Maratonei tudo ela num dia só. Quer parar? Eu assisti tudo. Que eu não assisti, ela não assistiu. É séries antigas na nossa adolescência. Todo mundo passou por essa fase. De Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. Do National Kid. Ave Maria. Exatamente. Ele está aí. Põe há séculos nisso, né? De volta. As boas, ruins. Não é uma história em água com açúcar? É. E quando ele é ruim, a gente assiste também. É capaz de fazer. Eu corto. Corto. Você gostou? Mentira. Busco no meu. Só que é Harry Potter de forte. Fora de casa, longe de casa, perto de casa, ele está sem casa. São três idiotas, mas o vampiro que brilha não é comigo. Eu dei uma parada. Esperava muito mais. Mas até agora... Um ponto que eu acho que já está na hora de acabar. A gente arruma outra rapidinho para assistir. Vocês fazem crossover. É. Quase que a língua dá um nó para falar esse nome. Rich. Rich. Que foi a... Morei para conseguir pronunciar esse nome. Não sei falar o nome em inglês, não, tá, gente? É uma história interessante porque mostra a realidade. Porque os homens, para eles, tudo é fácil. Mesmo quando é ficção. Valorizem o cinema nacional. Claro que o pobre, ele é sempre o mais explorado. Tenta a população. Para vacinar. A vida de professor não é flores, não, gente. Que é o Batman. É o Batman. Batman. É o Batman. Para mim, é o melhor herói. E não gostar, coma menos. É o Batman, né? Estou eu, hoje em excelente companhia. Eu quero apresentar para vocês a minha convidada, minha filha, fã de Harry Potter. Hoje eu estou aqui com a minha outra filha, que é fissurada em The Walking Dead. Hoje eu estou aqui com o meu neto. Nós vamos falar de algo que assistimos juntos. Somos em live action. Hoje eu estou aqui com o meu filho. Vamos falar os Vingadores. Minha filha, meu neto, é que vão falar a respeito que é estrangeira. Nós não somos internet, mas somos 3G. Essa é minha irmã de Minas, que está especialmente para a gente falar sobre a novela. Gente, para terminar, eu quero apresentar alguém para vocês aqui. São 50 anos. Ele veio junto com a geladeira, na época que se dava o pinguim de geladeira. É isso aqui. Dê seu like, compartilhe, comente, faça a sua inscrição. E acione o sininho. Ai, parabéns, canal Dona Geek, pelo primeiro ano. Família Geek de nossos corações. Corações de inscritos. Corações de quem acompanha. Eu fico muito feliz de poder participar do bate-papo aleatório sobre cinema, sobre séries, sobre arte, sobre a vida. Tamo junto. Tchau.